Hoje vamos ver aqui as piores cópias de Resident Evil que foram lançados pra celular. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, se você gosta de ver aqueles clones sinistros que a gente encontra na Play Store, principalmente se você é um fã de Resident Evil, fortalece esse vídeo aqui com seu joinha e inscreva-se no canal pra você não perder nada. E vamos pra lista! Quando a gente pesquisa por Resident Evil na Play Store, a primeira coisa que aparece pra gente é essa tranqueira aqui, o jogo Resident of Dead Evil da Zombie Studios Games. E assim como já era de se esperar, esse jogo faz de tudo pra te enganar mostrando imagens que não tem nada a ver com o jogo de verdade. Começando já pelo logotipo, que eu acho que todo mundo concorda que é basicamente o Leon usando um colete salva-vidas. Como se isso não bastasse, nas imagens da página, os caras ainda tiveram a cara de pau de colocar vários prints do Resident Evil 2 e 3 Remake, coisa que não passa de uma artimanha pra enganar gente inocente. Quando a gente vai ver o jogo de verdade, chega a ser assustador o quanto esse game é uma porcaria. Ele claramente tenta ser um jogo inspirado no Resident Evil 2, com o jogo já começando nesse cenário mais aberto e tudo mais. Só que além de ter gráficos extremamente feios e uma história tirada direto das aventuras da Peppa Pig, o som desse game é simplesmente insuportável, sofrendo com um glitch que torna impossível jogar esse game de fone por mais de alguns minutos. Sobre a jogabilidade, ela até que poderia ser pior. O boneco até que consegue andar e atirar pelo menos. Mas o bizarro é que o jogo atira automaticamente toda vez que a mira passa em um zumbi. Então meio que você não faz nada. Ah, e um destaque importante aqui pros zumbis, já que por algum motivo estranho eles são azuis e só ficam com cores normais depois que você mata eles. É bug atrás de bug, então nem pense em infectar o seu precioso celularzinho com o código mal feito desse game aqui. Depois desse show de horrores, eu acabei encontrando na Play Store uma outra pérola chamada de Resident Evil 3D. De cara isso já é bem engraçado porque simplesmente não existe nenhum Resident Evil 2D, então esse título nem faz sentido. Mas esse é de longe o menor problema nesse jogo. Um ponto positivo aqui é que eles pelo menos não usaram nenhuma foto de Resident Evil, mas usaram do PUBG, o que deixa as coisas ainda mais confusas. Seus inúteis. Baixando o game, de cara a gente percebe que o nome dele na verdade é Doomsday Crisis. E pra ser honesto, ele é bem melhorzinho quando comparado com o jogo que a gente viu anteriormente. Os gráficos desse jogo são bem mais caprichados e a jogabilidade também é bem redondinha. E um ponto interessante é que os zumbis aqui dessa Recon City são todos ou roqueiros ou palhaços ou jogadores de futebol americano. E pra melhorar ainda mais, o bicho gosta de ficar rebolando aleatoriamente no jogo. Só no passinho do T-Virus. Brincadeiras à parte, ser menos ruim não faz dele nem de longe um jogo bom. A gameplay é extremamente repetitiva e o jogo manda um anúncio na sua cara a cada dois minutos. Então se você quer matar uns zumbis, vai logo jogar um Dead Trigger 2, que você ganha muito mais, convenhamos, né? Sim, concordo. Apesar de ter muito pilantra, não dá pra negar que algumas pessoas têm realmente boas intenções e só querem homenagear as suas franquias queridas. Coisa que eu acho que acontece com o game AVI Rise Zombies Resident. Uma cópia honesta dos Resident Evil mais modernos. Diferente dos outros jogos aqui da lista, o AVI Rise tem um anúncio bem honesto, com fotos reais do jogo e sem nenhuma menção muito clara a Resident Evil. Dentro do game, de cara já dá pra perceber que os desenvolvedores se esforçaram até que bastante pra tentar replicar aquele clima que tem do Resident Evil 4 e 5 e os gráficos são até que bem bonitos comparado à concorrência. O problema aqui é que o orçamento desse jogo era claramente um Doritos e um Toddinho, porque o jogo é extremamente bugado e travado, o que desanima bastante de jogar. A movimentação dos personagens é extremamente esquisita e a nossa personagem andando parece que tá dançando tango e correndo. Ela parece que tá fazendo cosplay de corrida do Naruto, então é bem bizarro. Se os bugs fossem arrumados e os zumbis forem menos burros, até que o jogo poderia ser bom, mas por enquanto é impossível jogar ele sem querer jogar o celular na parede de tanto lag. Voltando agora pro lado sombrio da força, outro jogo da Play Store que é uma grande porcaria feita pra enganar os jogadores inocentes é o Resident Evil Dead Village. Quando você vê esse título, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que esse jogo tem alguma coisa a ver com Resident Evil Village. E quando você entra na página do game, as fotos são todas prints do Resident Evil 3 Remake. Então esse jogo faz de tudo pra você acreditar que ele é sim um Resident Evil original esquecido no meio da Play Store. Um genjutsu desse nível não funciona em mim. O problema é que quando você baixa o jogo e vai jogar pra valer, você percebe que ele não passa de um shooter extremamente genérico onde o seu personagem não pode nem andar pelo cenário. Tudo que você pode fazer é ficar parado atirando nas hordas de zumbis e esperando o chefe final, o que é um zumbi lerdo que parece uma mistura de Elementor do Max Steel com o Aquático do Ben 10. O joguinho é deprimente, mas isso nem é a pior parte. Mesmo que você goste da gameplay tosca, você simplesmente não vai conseguir jogar porque a cada clique aparece um anúncio novo. Cada 5 minutos que você passa jogando são 5 minutos ouvindo. A Opel Online é um MMORPG sandbox em que você escreve sua própria história em vez de seguir um caminho pré-determinado. É um jogo horrível e apesar de não ser feio em gráficos, eu já considero ele o pior aqui da lista. Antigamente, fazer um jogo era uma coisa muito cara e difícil, mas com o avanço da tecnologia, hoje em dia qualquer um pode fazer um jogo em casa usando assets e outras coisas prontas que você encontra na internet. Isso é bom porque facilita a vida dos desenvolvedores sérios, mas como efeito colateral, também acaba resultando em jogos como essa porcaria aqui chamada de Resident Evil Quarentena. Eu não tenho a menor dúvida de que tudo que esse cara fez foi baixar um monte de zumbi na internet, jogar em um mapa pré-pronto e postar isso na Play Store, porque é impossível que alguém tenha gastado mais do que algumas horas pra fazer essa porcaria aqui. Olha que porcaria, olha, olha. Já aviso que de Resident Evil aqui nós só temos zumbis, porque de resto o jogo não tem nada a ver com a franquia da Capcom. Nele você simplesmente nasce do nada, já no meio de um monte de zumbis e tem que dar um fim neles sem maiores explicações. E a jogabilidade aqui é a coisa mais travada que eu já vi num game mobile. O mapa também é bem feio e seu objetivo fica destacado com um círculo verde no chão. O problema é que esse jogo é tão bugado que o game nem te detecta direito quando você entra nesse círculo e leva um século pra te levar pra próxima fase, que é só um mercadinho que não tem saída. Shinji Mikami agora deve estar chorando no banho todo dia por causa desse tipo de jogo usando o nome de Resident Evil. Pra terminar, vamos falar de um jogo chamado de Residence of Evil. Um game que pelo nome também não tenta disfarçar o plágio de Resident Evil. Ele é mais um daqueles jogos que são feitos usando coisas que já existem na internet. Inclusive, alguns modelos de zumbis daqui já apareceram em outros jogos desse vídeo. Mas o grande diferencial desse jogo é que o desenvolvedor, pelo menos, caprichou dentro daquilo que ele poderia fazer. O desempenho desse game aqui é até que bom, com muito menos travamentos e bugs do que os outros jogos da lista. E esse daqui pelo menos tem uma historinha besta pra tentar te dar algum contexto sobre o que você deve fazer. A ambientação também lembra um pouco Resident Evil, especialmente no início onde você nasce em uma espécie de floresta e já é surpreendido por um monte de cachorro zumbi que dão o maior susto. Já o restante do jogo se passa em uma mansão cheia de zumbis e a gameplay fica bem repetitiva. Dá pra perceber que o desenvolvedor só caprichou no começo e deixou o resto meio largado mesmo. Mas mesmo assim, ainda é melhor do que muita tranqueira que a gente viu aqui. É, tá bom. Eu obviamente não recomendo nenhum desses jogos pra vocês porque todos são entediantes e ainda podem acabar causando algum problema no seu celular. Então se você gosta de Resident Evil e quer meter bala nos zumbis aí, dá uma procurada em jogos como Dead Trigger, The Walking Dead, Um Killed e vários outros que existem por aí. E não foram feitos por uma criança de 14 anos em um PC da Xuxa. Mas e aí, você lembra de ter baixado algum clone de Resident Evil no seu celular e ter passado muita raiva? Comenta aqui embaixo. Se você se divertiu com esse vídeo aqui, deixa o seu joinha e me ajuda aí pra recuperar minha insanidade mental depois de testar essas porcarias por aqui, beleza? Inscreva-se no canal também e eu vou deixar pra vocês aqui as piores cópias do GTA que eu encontrei na Play Store. Você vai curtir. Valeu! Tchau!